Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje o vídeo é para mostrar para aquelas pessoas que ainda não conhecem o pau podre, que é um tipo de adubo orgânico para a gente colocar nas nossas plantinhas. Que sempre acompanha aí meu canal, que assiste meus vídeos. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre pau podre, que é um tipo de adubo orgânico, então fica um substrato muito rico em matéria orgânica. Dá para plantar diversos tipos de plantas, se a gente adicionar areia também nesse pau podre, dá para plantar até as suculentas, só que aí tem que ter bastante areia de construção para não favorecer a podridão nas suculentas, né? Porque as suculentas a gente tem que ter um cuidadinho a mais, por elas serem cheias de água. Então, pessoal, aqui eu tenho esse pau aqui, ele já está bem envelhecido, faz tempo, muito tempo que ele está aqui. Mamãe! Oi! É, meu amor! Meu bebê está por aqui, está aqui também ajudando a mamãe. Então eu trouxe aqui o enxadão para a gente poder cavar. Olha, está prontíssimo aqui para nós pegarmos e colocar nas nossas plantinhas. A gente pega, pega e esses pedaços de pau aqui, que estão maiores, a gente quebra, mas se esse aqui ainda não está totalmente podre, a gente deixa de lado, não coloca ele na terra não, você vai ficar um pedaço muito grande. Está perfeito, perfeito mesmo para a gente poder estar colocando nas nossas plantinhas. Aí aqui não tem segredo, nós vamos, eu vou pegar e vou colocar aqui no balde, vou levar lá para casa, para poder fazer uma misturinha para poder plantar as minhas plantas. Vou plantar especialmente as epícias, que elas estão precisando de serem mudadas. E as epícias, elas gostam bastante de uma terrinha fofa. Então o pau podre, ele tem essa característica, né, de deixar a mistura de plantio bem, deixar ela bem fofinha. Aí, ó, vou tirar tudinho aqui e colocar aqui no meu balde para poder estar fazendo substrato. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado para o sonoro que está mexendo nesse pau podre, porque aqui se esconde vários tipos de inseto. se esconde aqueles, as lacraias. Na verdade, eu nunca vi lacraia, eu vi muito, foi piolho de cobra. E às vezes até escorpião também pode ficar escondido aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se tiver sequinho por baixo, também pode esconder cobras aqui. Então a gente tem que ter bastante cuidado para poder estar pegando o pau podre daqui. Aí é que eu vou fazer uma raspagem aqui e tirar o que der. Eu vou tirar para poder estar levando lá para casa. Aí, aqui é tudo, gente. É criança, é cachorro que aparece nas minhas gravações. Olha só, gente. Essa terra aqui, dá para a gente plantar ela, a planta, desse jeito que ela está aqui mesmo. Está vindo um pouco de terra, então dá para mim pegar, só colocar no vaso e já plantar a epícia que eu vou plantar. E dá para plantar outras plantas também. Sabe uma outra planta também que eu gosto de usar, esse pau podre? É a samambaia, porque a samambaia, ela gosta de uma terra mais fibrosa, né? Então eu uso esse pau podre também para plantar as minhas samambaias. Aí elas gostam bastante. Então é isso, já tem bastante pau podre aqui, ainda tem mais. Aí eu vou levar esse pau de cheio e vou plantar minhas plantinhas. Depois, se precisar, eu vou pegar mais. Filho, não bate na cachorra, não. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês não são inscritos ainda, inscreva-se aqui no canal Aprendendo com a Jojo. E ativa o sininho para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.